Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, como é bom estar aqui novamente, trazendo um estudo, tratando um tema tão importante, que é sobre a religiosidade, nós já falamos na hora de número 1, sobre a rejeição do povo judeu, também trouxemos profecias que foram ditas, que foram declaradas pelos profetas no Antigo Testamento a respeito de Cristo, fiz algumas perguntas com relação a se esses homens não tiveram acesso, se esses homens não tinham entendimento, se esses homens não tinham argumentos, ou provas, ou maneiras de tirar essas dúvidas com relação a Jesus Cristo, sendo ou não Messias, e nessa aula de número 1 eu entendi que eles tinham tudo, desde escrito, desde o físico, desde o que eles olharam e viram, eles presenciaram Deus na Terra, eles presenciaram milagres, eles presenciaram o agir de Deus, eles presenciaram o ensinamento, eles presenciaram tudo aquilo que ora, que no passado foi profetizado. E eles tinham acesso a essas profecias, eles eram pessoas estudadas, eram pessoas que tinham acesso às mais diversas informações. Porém, devido à religiosidade que havia nos seus corações, eles se fecharam para o que estava acontecendo. Eles se fecharam, eles não conseguiram desfrutar de tudo aquilo que muitos outros desfrutaram. Eles não conseguiram viver ao lado de Cristo. Ao invés disso, eles passaram esses três anos e meio aí do Ministério de Cristo, o atacando, o criticando, tentando encurralá-lo, tentando fazer de tudo, de tudo para enfraquecer a Cristo. Que triste, que triste, porque nos dias de hoje corremos o risco de estar sofrendo ou estar fazendo a mesma coisa. E Deus, através desse sino, quer abrir o nosso entendimento, quer abrir o meu coração, quer abrir o seu coração, para que possamos estar mais próximos dele, para que possamos desfrutar. Desfrutar de um relacionamento real, desfrutar de um relacionamento verdadeiro, para que possamos, lá na frente, ajudar pessoas. Vamos dar início a essa aula de número 2, que falará sobre as faces da religiosidade, os comportamentos. Iremos ver que tipos de comportamento, como podemos identificar. Será que nós somos essas pessoas religiosas? Será que hoje, meu pensamento em tal área é um pensamento que está me impedindo de ter acesso a Deus? Porque o que mais importa é se você está sendo impedido de ter acesso a Deus. Se você está sendo impedido de ter acesso a Deus devido a um pensamento seu, devido a uma conduta sua, isso precisa ser tirado imediatamente da sua vida. Entende? Entende a importância? Entende que não há nada mais importante do que estar conectado com Deus? Então, se identificarmos alguma coisa que está nos impedindo de ter acesso a Deus, nós precisamos tirar. Amém? Vamos dar início? O fato é que Deus enviou o seu filho para alcançar o povo judeu. Porém, conforme visto em João 1.11, nós usamos como base na aula de número 1, os mesmos não o receberam. Ao contrário, o perseguiram e o mataram. Eles não conseguiram compreender a grandiosidade que havia no profeta que pregou três anos e meio. Podemos entender, então, que devido à religiosidade, eles foram impedidos de viver algo sobrenatural. O comportamento apresentado por eles durante a vida de Cristo deixa claro o motivo e também nos deixa aprendizados de como não devemos viver. Fica uma pergunta, né? Quais foram os comportamentos que chamou a atenção de Cristo, mas de uma maneira negativa? Quais foram esses comportamentos que fez com que Cristo deixasse um capítulo inteiro para falar dos fariseus, desses homens religiosos? Capítulo Mateus 23, se você ler com calma, Deus deixou uma orientação, Jesus deixou uma orientação ao discípulo, um alerta aos discípulos. E tamanha a preocupação que Cristo teve. Vamos a esses comportamentos, não são só esses, são diversos, mas eu tentarei trazer uma quantidade boa para que você possa refletir no seu dia a dia, possa fazer uma autoanálise, possa chegar às suas conclusões. Agem como juízes. Vamos ler lá, Mateus capítulo 9, versículo 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Para os escribas, neste contexto, Jesus blasfemou ao comparar-se a Deus, atribuindo a si a capacidade de perdoar pecados. Vou usar Mateus 9, versículo 11. E os fariseus, vindo isso, disseram aos seus discípulos, Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Jesus, porém, ouvindo-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Novamente, os fariseus estavam mais preocupados com a aparência de santidade do que com a ajuda aos necessitados. Cobram do próximo o que eles próprios não fazem. Naquele tempo, Mateus 12, versículo 2. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram, E eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Os fariseus haviam estabelecido 39 categorias de atividades proibidas no sábado. Essas proibições estavam baseadas nas interpretações, nas interpretações dos mandamentos de Deus e dos costumes judaicos. Então, eles interpretaram, criaram categorias de 39, categorias de atividades proibidas e assim orientou todo o povo. As regras são mais importantes que o ser humano. Olha que pesado. As regras são mais importantes que o ser humano. Mateus 12, do 10 ao 14. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, por acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, É lícito tu curar com os sábados? E ele disse-lhe, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa copa, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência, é por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então, disse aquele homem, disse aquele homem, Estende a mão e ele a estendeu. E ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram o conselho contra ele para matar. As regras são mais importantes que o ser humano. Pesado, né? Os fariseus colocavam suas regras acima das necessidades humanas. Eram invejosos. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, Este homem, este não expulsa os demônios, senão por bem do zebu. Príncipe dos demônios, Jesus. Príncipe dos demônios. Jesus, porém conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Os fariseus tentavam desacreditá-los, fazendo uso de um argumento falso, motivado pela inveja. Em vez de eles ficarem felizes, vou usar esse termo, e ver tudo o que estava acontecendo, de ver aquele homem ser usado por Deus, eles preferiram criticar e, motivados pela inveja, atacar a Cristo. Em nossos dias não é diferente. Muitas vezes nós temos pessoas sendo usadas por Deus. Muitas vezes, em vez de termos apoio, em vez de termos o reconhecimento, se assim eu posso dizer, muitas vezes essa pessoa é perseguida, muitas vezes essa pessoa é acusada de coisas que muitas vezes ela não fez. O problema é que muitas vezes as pessoas estão sendo motivadas por eles não estarem sendo usados, eles não estarem sendo essa ferramenta. É um tipo de comportamento que se encaixa dentro dessas pessoas que estamos falando sobre ser religiosas. São insensíveis. Mateus 12, do 38 ao 39. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, fizeram-nos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má que adúltera pede um sinal, Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os fariseus pediram outro sinal, mas, sinceramente, não estavam interessados em conhecer a Jesus, pois já haviam visto o suficiente para que ele era o Messias. Eles já tinham visto todo tipo de acontecimento. Milagres, ensinos, todo tipo de acontecimento. A conduta de Cristo, o comportamento de Cristo, a presença de Cristo. Eles queriam mais um sinal para não crerem, porque eles já tinham tido o suficiente. Distorcem a palavra em benefício próprio. Mateus 15, do 1 ao 9. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Novamente, ao longo dos séculos, desde a volta dos judeus do cativeiro babilônico, centenas de tradições religiosas haviam sido acrescentadas à lei de Deus, e eram consideradas igualmente importantes por parte desses fariseus religiosos. Nós precisamos entender que não há nada mais importante que a palavra de Deus. Ela é suficiente, suficiente para nos direcionar. Ela é suficiente para nos orientar. Porque se estivermos agindo com base na palavra, eu tenho certeza que nós seremos direcionados corretamente. Corretamente. Não teremos esse tipo de situação, não teremos esse tipo de problema. Porque a palavra, ela é pura. A palavra, ela não tem uma intenção ou outra. A palavra, ela tem a intenção de nos preparar, de nos encher, de nos direcionar para Cristo. Nos fazer crescer. Então, nós temos que colocar com base a palavra, sendo a mais importante. Esses homens usavam esses preceitos, precisavam essas orientações que eles puxaram, interpretaram dessas tradições, muitas vezes, como sendo mais importante. Ou dando o mesmo peso. Olha que loucura. Eram incrédulos. Mateus, capítulo 16, 1 ao 4. Chegando-se os fariseus e o saldo-seus, para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo-lhe, disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rugro? E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio? Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Os fariseus tentaram dar explicações sobre os milagres de Jesus, dizendo que eram coincidências e destreza manual ou de uso de poderes malignos. Porém, recusou-se a fazê-lo, pois sabia que eles estavam dedicados a não crer. Cristo sabia que o que ele fizesse, que por mais que ele fizesse, aqueles homens estavam destinados a não acreditar em Cristo. Esse conjunto de comportamentos que eu estou passando para vocês, estavam neles. E esses comportamentos estavam cegando eles, impedindo eles de entenderem ou de compreenderem o óbvio, o óbvio que estava diante deles. Eram maliciosos. Mateus 22, do 15 ao 17. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Olha que loucura! E enviaram-lhe os seus discípulos com os erudianos, dizendo, mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência do homem. Dizem-nos, pois, que te parece, é listo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, porque experimentais hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E disse-lhes, de quem é esta esfige e esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. E ele disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, essas pessoas, elas tentam a todo momento criar perguntas, criar armadilhas com o objetivo de enfraquecer, com o objetivo de destruir. Então, por quê? Porque por detrás tem inveja, porque por detrás tem interesse próprio, porque por detrás é uma pessoa que só pensa em si próprio, não é uma pessoa que pensa no reino, não é uma pessoa que pensa no bem do próximo, ela está pensando no próprio imbígula, está querendo atingir os próprios objetivos. sem discernimento, vou usar como base Mateus 21 a 23, chegando ao tempo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo, com que autoridade fazes isso? e quem te deu tal autoridade? Eles não entendiam, eles não compreendiam, o que eles estavam vendo, eles queriam entender, eles não tinham a certeza de qual era a fonte, mas que estivesse claro. Os grupos procuravam fatores externos que garantissem autoridade, educação, título, geralmente procuram autoridades exteriores, procuram cargos, procuram nomenclaturas exteriores, procuram saber se a pessoa é teóloga, se ela não é teóloga, procuram saber qual o título, qual o título que ela tem, qual a posição que ela ocupa na sociedade, esse tipo de autoridade que essas pessoas religiosas estão interessadas. Se tendo isso, eles dão crédito. Se não tendo isso, de repente a pessoa não tem nada disso, a pessoa não tem uma, não é um formado em teologia, não é teólogo, a pessoa não tem uma educação, a pessoa não tem uma posição social. Essas pessoas não dão crédito. Mesmo que essa pessoa que não tem nada, esse tipo de autoridade esteja sendo usada por Deus. Olha, o nível de cegueira que chega a uma pessoa. Falta conhecimento. Mateus 22 ou 23. No mesmo dia, chegaram junto e o saldo seus, que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará ou seu irmão com a mulher dele e suscitará a descendência ao seu irmão? Olha que loucura. Eles sabiam, eles tinham um entendimento diferente. Peço que você leia, leia por completo esse versículo. E mais um item, testam. Eles testavam. testavam. São pessoas que testam. São pessoas que sempre estão testando. Mateus 22, do 34 ao 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saldo seus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar. Para o experimentar. Dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus haviam elaborado mais de 600 leis e frequentemente procuravam fazer uma distinção das mais importantes. Por isso, um deles pediu que Jesus identificasse a lei mais importante. Porém, Jesus respondeu com as citações de Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18. Olha, o tanto de situações que Cristo passou com esses homens, os fariseus, com esses homens, só dos seus, com esses religiosos. Quantas situações ele teve que ter sabedoria, ele teve que ter uma boa resposta, ele teve que ter uma boa atitude. porque esses homens durante esses três anos e meios que Cristo esteve aqui na terra, tentaram a todo custo invalidar, tentaram a todo custo provar que Cristo não era o Messias. Tudo isso, tudo isso, porque eles não conseguiram compreender, porque eles não conseguiram sentir a presença de Deus, porque eles não conseguiram ser tocados por Deus, porque eles não conseguiram ouvir a Deus. Entendem? Tudo isso, porque eles foram cheios, não da presença, mas foram cheios de sentimentos, de pensamentos, cheios de regras, cheios de atitudes que os fecharam para o agir de Deus. E é isso que nós precisamos meditar, é isso que nós precisamos compreender. Ao ler esse tipo de comportamento, pessoas que agem como juiz, pessoas que são preocupadas com a aparência exterior, pessoas que cobram do próximo que eles próprios não fazem. Cobramos que a igreja, cobramos que os irmãos façam tal coisa, mas eu mesmo não faço. Como é fácil eu cobrar que o irmão faça, e eu não faço, mas eu me sinto no direito de cobrar que ele faça, mas eu mesmo não dou exemplo. Então, as regras são mais importantes que o ser humano, olha que loucura, as pessoas colocam as regras, as doutrinas sendo mais importantes que a vida, mais importante que a vida. São invejosos, são invejosos, são pessoas que se não forem eles sendo usados, ou se não forem eles sendo abençoados, não está bom, não está bom. eles se movem, de repente desce a palavra inveja e começam muitas vezes, muitas vezes a não caluniar, muitas vezes a falar mal, muitas vezes a nem olhar na cara. São insensíveis, distorce a palavra em benefício próprio, usa a palavra para benefício próprio, isso é gravíssimo. Distorce a palavra para benefício próprio, já falei, são crédulos, são maliciosos, não tem discernimento, por mais que acham que tem, não tem, e não tem conhecimento, por mais que acham que tem conhecimento, mas também não tem. Então, são todos esses comportamentos, eu vou usar esse nome, são comportamentos que podem nos direcionar. Será que nós estamos tendo algum comportamento deste tipo? Esses não são todos, mas são alguns. eu espero que o Espírito Santo venha tocar o seu coração, em que você se abra, em que você se abra para descobrir, para compreender, e se você identificar, Deus, recorra a Deus para que Ele limpe você, para que Ele te sale, para que Ele te cure, para que você seja renovado, para que você saia após isso uma pessoa melhor e mais próxima dEle. porque, eu repito, o Senhor precisa, o Senhor tem a necessidade, o Senhor faz questão de que nós estejamos perto dEle, que nós estejamos conectados com Ele, que nós estejamos atentos ao que Ele está falando, que nós possamos, né, que nós possamos ter tudo isso, tudo aquilo que o Senhor quer nos dar, tudo aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos de experiências. Glória a Deus! Termino essa aula de número 2, o objetivo é que trazer esses comportamentos para que você possa meditar em sua casa, una com a aula de número 1, que nós trouxemos a rejeição dos judeus a Cristo, nessa aula de número 2, nós estamos falando sobre características, sobre comportamentos que podem te ajudar e podem te fazer despertar para uma verdade. Nós temos uma pergunta que foi feita aí nessa divulgação e a pergunta eu deixo para o final e para que você possa meditar. Você saberia identificar em você a religiosidade? com base nessas duas aulas, com base nessas duas aulas, você saberia identificar em você a religiosidade? Que você tenha um ótimo final de semana, que você seja alcançado por Deus, que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor está querendo fazer em nossas vidas. Amém? e qualquer coisa não vai ser para a eles. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL